Tá, deixa eu ver, acho que esse aqui tá melhor Desculpa Esse aqui tá com a qualidade melhor Eu vou ver esse clipe de novo porque tá muito bom, mano Ele foi beijar a mina dele dentro do RP E no momento do beijo a namorada dele chegou no quarto dele Pra falar que vai dormir, mano Namorada não, noiva, né? Ó a merda Foi É cheirosa, princesa Ela tava o veneno, meu filho É cheirosinha Meu irmão Ele tá sem graça, ó Nossa, ele tá muito sem graça, mano Que isso, coitado do rodo, mano Meu Deus Caralho O cara deve ter ficado veneno, meu filho Porra Ela deve ter ficado mal Meu irmão Que que é isso aí? Porra Cara, ela deve ter ficado veneno, chat Corre